Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk do YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu queria comentar sobre algo que... Eu fiz uma live no meu Instagram bem descontraída, se você não me segue no Instagram é guigrilo13. Tem conteúdos assim na medida do possível, tem bastante seguidor, então chega lá que de vez em quando estou fazendo umas lives. Enfim, ah e hoje está rolando uma super oferta do pacote Free Stack Master. Se você já adquiriu, ah paguei mais caro e não sei o que, não se preocupa, fala com o nosso atendimento para compensar por essa oferta que a gente está fazendo hoje. Mas se você não é aluno, link aqui embaixo na descrição. Se você já é aluno, conversa com o nosso atendimento que tudo vai ser resolvido, ok? Olha só, no vídeo de hoje eu quero explicar o porquê que desenvolvimento web já não é mais opcional independente da área que você decida trabalhar, tá? Mas em específico, eu vou excluir desenvolvimento de jogos aqui, tá? Mas até desenvolvimento de jogos, já engatando aqui, você teria que saber desenvolvimento web caso você queira que seu jogo fosse online, por exemplo, né? Ter conhecimento de banco de dados, fazer um API para o seu jogo, enfim. Então já começa por aí a minha linha de raciocínio, então você já deve ter entendido. Desenvolvimento web hoje, se você é um desenvolvedor, vamos lá, um desenvolvedor de aplicativo, tá? Muitas pessoas perguntam, Gui, eu posso começar o pacote Full Stack? Eu posso começar a estudar a programação e ir direto para desenvolvimento de aplicativos? Poder até pode, mas o que vai acontecer? Vamos lá, você cria um aplicativo que é um cronômetro, que é o que a gente começa criando no nosso curso de desenvolvimento de aplicativos, enfim, se você não está no curso da Dunk também, vai lá, você cria um aplicativo de anotações, sabe? Por aí vai, mas e se você quiser deixar esse aplicativo online, se conectar com algum banco de dados e inserir essas informações? E se você quiser mandar essas informações que você está fazendo no seu aplicativo para um servidor web, nesse servidor web ver se essas informações são válidas e tratar tudo ali naquele servidor web para armazenar no banco de dados, finalmente. O desenvolvimento web que eu estou falando aqui, gente, é mais do back-end, né? Porque quando a gente fala desenvolvimento web é muito abrangente, né? É o front, é o back, mas o que eu estou falando aqui é o desenvolvimento web mesmo mais para o lado do back-end e banco de dados, tá? Ah, eu estou desenvolvendo uma aplicação desktop. Não importa, vai ter que ter uma API de qualquer jeito, ainda mais nos dias de hoje que se tornou mais fácil ainda desenvolver aplicações desktop, com o poder do Electron, se utiliza Python, tem o PyGui, se eu não me engano, né? O PyGui, não sei como é que fala, mas enfim, né? Essas bibliotecas aí, pô, o Electron que é o que eu estou acostumado a utilizar, Electron, eu não sei, eu sempre confundo, eu não sei se é Electron ou Electron, mas enfim, vieram para facilitar a nossa vida. Mas mesmo assim, se você só ficar, por exemplo, ali fazendo a cara do negócio, né? O front, por assim dizer, você não vai conseguir dar um passo a mais na sua aplicação. Então, pega, por exemplo, um aplicativo que é um portal de notícias, né? Esse aplicativo que tem da CNN, se eu não me engano, tem vários aplicativos aí que são de notícias que estão na App Store e na Google Play. Se conecta com o banco de dados, lógico. E um exemplo bem claro e que a gente está agora entrando no curso de desenvolvimento de aplicativos, que é o clone do WhatsApp, a gente faz um clone do WhatsApp versão web com React.js e agora a gente está fazendo nativo para Android e para iOS. No fundo, não mudou nada na nossa estrutura do back-end, até porque a gente utiliza Firebase. Então, vai chegar uma hora que se você não souber o desenvolvimento web, o back-end, independente se você é um programador de software, desktop, o que for, qualquer tipo de programador que você seja, você vai ficar limitado. Ah, Gui, ok, eu só quero isso. Beleza, sem problema nenhum, cada um escolhe o seu caminho, mas assim, está entendendo o que vai ficar limitado? Hoje eu acho muito desperdício de talento programadores que decidem ficar só no front-end. E por que eu acho um desperdício de... um desperdício em geral? Porque não está tão difícil, não é tão difícil, não é tão inacessível quanto era alguns anos atrás, quando eu comecei, esses 12 ou 14 anos atrás que eu comecei. Hoje está muito fácil para você conectar um banco de dados na sua aplicação. Eu uso Firebase, por exemplo. Sabe? Eu falo isso porque eu vejo alguns Instagrams de vez em quando, até porque eu não estou com muito tempo para rede social, só para trabalho mesmo de postar no YouTube, que também nem é trabalho, né? O meu trabalho é a Dunk Code. Que ficam ali postando projetinho e tal, aí eu vou ver os stories, vou ver o post mais a fundo e... Era só o front-end. Aí a gente fica assim, pô, sabe? O painel ali bonitinho, parece que é um sistema, um... sei lá, para gerenciar cliente, o que for, mas no final era só o front-end que fez, sabe? Até o clone do Facebook, eu fiz em live aqui, clone do Facebook, teve banco de dados, teve sistema de autenticação em live e brincadeira ainda. Então, eu vejo assim que hoje não aprende desenvolvimento web completo por comodismo, sabe? Ou porque também não quer alavancar a carreira. Mas agora, do ponto de vista técnico, virou algo assim essencial, saber desenvolvimento web, back-end, banco de dados. Você pode trabalhar com o MySQL, que é o banco de dados relacional, você pode trabalhar com o MongoDB, que é não relacional, você pode utilizar Node, você pode utilizar Python, você pode utilizar PHP, que são as minhas favoritas. Enfim, então você precisa ter isso em mente se você quer realmente entrar nessa área. Gui, eu quero ser só desenvolvedor de aplicativos, não importa, você tem que saber desenvolvimento web para fazer integrações, para fazer seu API, para conectar com o banco de dados, tá? Então é muito importante na era que a gente vive hoje você ter essa consciência que se não saber o back-end, banco de dados, você não vai para frente, tá? E se for, o que vai acontecer é que você vai ficar limitado na venda dos seus projetos e também se você for concorrer às vagas, você vai ser muito, você vai ser bem mais, vai ganhar muito mais sabendo o desenvolvimento web completo, né? No caso seria o famoso Fullstack. Mas muitas vezes não, porque às vezes está contratando só o desenvolvedor de aplicativos, por exemplo, React. Mas se você sabe desenvolvimento web, pô, é uma skill a mais que você tem no seu arsenal. Isso é muito importante, tá? Então desenvolvimento web nos dias de hoje já não é mais opcional e você precisa colocar isso na sua cabeça. Gostou do vídeo? Ou seja, é aluno da Dunk Code, faz parte do método Programador Milionário? Te vejo hoje, a gente tem uma mentoria às 9 horas, não é aqui no YouTube, às vezes eu transmito no YouTube, é via Google Meet, uma sala cheia de gente, cheio de programadores incríveis. E se você não é e quer fazer parte, tá aí sua chance aqui, o link embaixo na descrição. Você recebe hoje com a oferta da Dunk Code todos os cursos, mais o Programador Milionário, que inclui o e-book e as mentorias comigo todo domingo, ok? Te desejo um forte abraço e um excelente final de semana. Valeu!